O espetáculo teve início com a peça musical infantil Arya Areia, um grãozinho apaixonado, apresentada para cerca de 400 crianças de escolas municipais e estaduais. A caravana Monsanto consiste em duas apresentações de um espetáculo teatral infantil, com o nome Arya Areia, um grãozinho apaixonado. Esse projeto é voltado para as crianças do ensino público, ou municipal ou estadual. A caravana Monsanto de espetáculos pretende atingir um público aproximado de 11 mil pessoas, que tem acesso gratuito às apresentações de 24 oficinas de artes cênicas. O objetivo da Companhia da Cidade, juntamente com a Monsanto, é levar a cultura, a arte do teatro, e a arte circense a essas crianças, às vezes, que não têm a oportunidade de todos os dias ter um projeto desses, que é totalmente gratuito. Segundo essa atriz, espetáculos como esse são uma forma de desenvolver a cultura, e mostrar como o nosso país ainda possui muitos pontos positivos a serem explorados. O teatro fazendo essa ponte com os grupos de fora é importante, né? E com certeza a cultura, o esporte, tem que ser divulgado, porque aí o pessoal fala de violência, mas não vê a alternativa. Uma das alternativas é a arte. Ainda meio enrolado, mas com vontade de aprender, Alberto participou da oficina de malabarismo. É bem interessante estar trazendo essa oficina para a gente, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de estar treinando os malabares, assim, a gente já treinou algumas vezes, sabe? Mas que nem está tendo pano, arco, são coisas bem interessantes em que desenvolve mais o nosso trabalho de artista. A caravana Monsanto irá passar por 12 cidades dos 13 estados do sul do país, levando cultura e arte a crianças carentes. Quando tu vê o brilho nos olhinhos dessas crianças, assistindo o espetáculo, vivenciando essa arte circense nas oficinas, não existe cansaço, né? A gente supera todo o cansaço, toda a distância, e é muito gratificante.